Olá pessoal do cupim aeroclube virtual sejam bem-vindos finalmente a uma vídeo aula peço desculpas aí esse intervalo que eu tive eu vou contar tudo daqui a pouco hoje a gente vai falar sobre a carta estar beleza é uma vídeo aula bem rápida porque ela é muito padronizada é pequena carta estar a gente vai explicar é em que ocasião a gente utiliza a carta estar mas vamos dar prosseguimento ao nosso curso aí eu volto rapidinho com as minhas explicações o porquê eu fiquei um tempinho longe e bora lá para a videoaula bem pessoal então bora lá bem primeira coisa é com relação ao meu trabalho então para quem não sabe eu trabalho na parte de comunicação social e de uma unidade do exército isso daí me demandou muito tempo por causa de algumas atividades que aconteceram nessas últimas duas semanas então eu não consegui gravar tinha dia que eu tava trabalhando até duas horas da manhã para tentar entregar alguns produtos então par mexo com essa parte de audiovisual gráfico e tudo mais e aí eu precisei trabalhar nessas duas semanas acabou que eu não tive tempo nem de passar um recado é por isso que eu quero ativar o quanto antes o meu instagram então se você não é é se você não faz parte do meu instagram procura lá rouba é cupim aeroclube virtual porque eu vou tentar passar todas as informações que tiverem acontecendo comigo ali no instagram beleza então peço que o pessoal curta lá ou melhor dizendo sigam lá o instagram do cupim aeroclube virtual então o que acontece eu fiquei esse tempo fora não consegui fazer vídeo nenhum aliado a isso eu estou acompanhando a compra de um kit que está vindo da china então ele já está no brasil está no desembaraço a doaneiro eu acredito que a placa mãe que eu comprei que foi no aliexpress e o processador vão ser taxados porque alguns outros itens que eu comprei já chegaram deixa eu ver se está até aqui ó vou até mostrar pra vocês aqui deixa eu ver aqui tá daqui eu já tinha mostrado numa última vídeo aula então as memórias já chegaram já chegaram também aqui os fãs que eu comprei chegou o m2 que eu comprei tá chegando agora mas a placa mãe o processador eles estão lá no desembaraço a doaneiro e aí o que acontece eu meio que preparei o computador para a chegada deles porque feio veio muito rápido levou três dias da china até o brasil só vocês terem ideia e tá mais hoje aqui dia 23 está dez dias com desembaraço a doaneiro minha placa de vi minha placa mãe e o meu processador que está vindo da china para eu fazer o upgrade aqui no computador então eu tinha meio que desmontado o computador achei que ia chegar rápido baseado nos comentários que o pessoal tinha feito ali e aí travou provavelmente ele vai ser taxado mesmo sendo taxado ainda está saindo muito mais barato que no brasil eu vou fazer uma vídeo aula exclusiva dessa montagem do computador que eu estou fazendo para poder atender as demandas do canal que é fazer live e utilizar o microsoft fly simulator ok bem então juntou isso tudo eu fiquei um pouco desanimado por conta desse material que não chegou mas aí eu falei a bola pra frente eu vou esperar isso daí chegar não vamos fazer vídeo aula então a idéia era terminar nesse nesse final nesse mês a parte de cartas aéreas para a gente já começar tentar finalizar nesse mês ainda o nosso curso e fr o que eu acho que não vai dar por conta dessas duas semanas que eu fiquei fora beleza então bora lá pessoal esse vídeo eu tô publicando eu não tô publicando ele somente para membros eu já tô publicando ele direto porque eu fiquei muito tempo fora então peço perdão aí os membros que eu não tô antecipando esse vídeo para vocês mas assim que engrenar o canal aí a gente volta a fazer aquelas particularidades outra coisa com relação a nossa plataforma de membros que eu também não consegui atualizar ela mas as coisas vão engrenar parece que agora as coisas melhoraram e a gente tem as demandas diminuíram e aí eu consigo atender o nosso canal aqui do o cupen aeroclube virtual beleza então eu sumi só por conta disso que a gente perguntando por reinaldo que que houve pegou convite já peguei beleza espero não pegar novamente mas vamos que vamos beleza ok pessoal até que ele o objetivo agora é falar da nossa carta e está bem pessoal a gente a gente primeiro a gente iniciou com as cartas de solo depois a carta ali de saída que a carta cid entramos na aerovia através das cartas a rc que aquelas cartas de área ali né de terminais depois a e n rc que são as cartas de rota lembrando que as cartas cid que são aquelas cartas de saída por instrumento elas conduzem a aeronave em as aeronaves até a rota e qual vai ser a carta que vai conduzir a aeronave da rota até o aeroporto na realidade não até o aeroporto a carta está ela vai conduzir a aeronave do da aerovia até o início da carta de aproximação por instrumento então não confunda a carta está ela não vai conduzir até o aeródromo apesar de que na grande maioria você vai estar até visualizando o aeródromo porém no final da carta está ela vai ter a junção com o tipo de aproximação autorizado pelo código até pelo controle a tc beleza seja aproximação v rd me seja aproximação v r db aproximação il s e assim por diante e a gente vai aprender nas cartas e ac que são as cartas de aproximação por instrumento a gente vai aprender todas e executá-las em sua grande maioria bem um adendo que eu vou fazer aqui e eu vou ser obrigado a abrir o site aqui do i s web é mostrar pra vocês o seguinte toda a carta que você for procurar na sua grande maioria vou dar um exemplo aqui ó a serra brulho golfe serra bravo golfe lima que é o galeão procurando uma carta que está se você procurar diferente das cartas ia é sidi aonde você ainda encontra por exemplo aqui ó uma carta essa daqui ó o mini da pista 1 no 0 no 5 2 8 e 3 3 se você abrir essa carta e eu vou abrir ela aqui só para vocês entenderem o que eu aonde eu quero chegar essa carta aqui ó ela é uma carta que não precisa gnss ou r nave ok porém quando você entra na parte de estar repare todas são r nave então atualmente as cartas r nave as cartas de estar perdão elas em sua grande maioria 90% são aproximação daquele sistema pbn do sistema r nave ok lembra do rnp e r nave então então sistema r nave porque todo mundo sabe que o momento mais crítico do voo ou seja o mais perigoso vamos dizer se durante voo é a decolagem logicamente e o pouso porém o pouso eu acredito que eu colocaria um peso a mais ali beleza nesse sentido de uma parte mais perigosa para se realizar o voo então é dado da parte do voo então eles utilizam uma navegação de aproximação por instrumento do tipo ali é é r nave por ser mais preciso isso a grande em sua maioria esmagadora se você pesquisar e se alguém tiver alguma curiosidade sem pesquisar em todos os aeródromos aqui ó vamos lá serra brava zulu mike esse eu não pesquisei vamos dar uma olhada aqui que é o próximo aqui da minha casa vamos lá na carta ele nem tem carta estar aí vocês vão perguntar pra mim olha que interessante foi até bom eu ter entrada aqui caramba reinaldo não tem carta estar como é que faz eu tô vindo numa aerovia e vou para esse aeroporto senhores em determinado ponto da aerovia você pode abandonar a aerovia e direto até o aeroporto e fazer uma aproximação visual ok isso não impede nada por exemplo se no aeródromo tiver uma estação vr ea sua aerovia não passa por esse vr em determinado ponto nítido na aerovia nítido que eu digo não em determinado ponto já alocado na aerovia um fixo um ndb alguma coisa eu posso no meu plano de voo sair da aerovia e seguir direto até esse vr e ali fazer um circuito de tráfego ou uma aproximação é uma aproximação visual beleza isso é importante deixar claro reinaldo eu sempre vou ter que utilizar uma carta está não reinaldo eu sempre vou ter que utilizar uma carta cid não porque que eu digo não porque depender da autorização do tráfego aéreo ele vai fazer até encurtar essa carta ele pode se pedir para você seguir direto a um determinado fixo ok subida livre até o fixo tal pode fazer isso então depende muito do que que o controle de tráfego aéreo vai passar para os senhores beleza bem feitos esclarecimentos necessários a gente vai mostrar aí nossa belíssima carta estar do aeroporto de belo horizonte tancredo neves serra bravo charlie foxtrot com fins ok então vamos lá a gente tem o cabeçalho como todas as cartas nós temos também aqui a a nossa a nossa faixa de frequências l e altitude de transição e temos a nossa navegação lateral iniciando aqui para o nosso cabeçalho então ele vai vir falando aqui da carta de chegada padrão por instrumento estar ok belo horizonte tancredo neves ele é um aeródromo internacional com indicativo serra bravo charlie voxtrot e esse procedimento é para pista 1 no meia ok ele é do tipo r nave o nome dessa carta e pedir 1 no alfa outro adendo que eu gostaria de fazer aqui reinaldo qual é a carta estar a vou usar a carta estar qual é a carta estar que eu vou utilizar isso vai depender de qual aerovia a posição que os senhores estiverem vindo ok na maioria dos voos comerciais no brasil já existem as rpl que são as rotas já pré-estabelecidas para determinadas rotas entendeu para determinados destinos por exemplo galeão natal ou sei lá é santos dumont guarulhos santos dumont então já existe uns planos de voos repetitivos que ele já fala inclusive qual é a estar que você vai realizar na maioria das vezes existe um por ocasião do do momento ou melhor dizendo tá do clima do local a determinação da estar para aquele local se você tiver voando controlado online o controle de tráfego aéreo vai te indicar qual é a carta muita gente tem tem problemas com relação a isso que ele planeja uma chegada e chega lá no aeródromo é outra nada impede de você falar com o controle dentro da educação controle rio de janeiro por exemplo o o romeu o romeu charlie papá é está configurado para tal operação p ou nem precisa falar que está configurado pergunte se a possibilidade de realizar tal se ele concordar sim ok se ele falar não dificilmente vai falar não não tem tanto tráfego aéreo não sei que é um evento na simulação virtual beleza a ponto de negar você vai fazer um outro outro um outro procedimento é lógico que na mesma pista porque existem vários procedimentos para uma mesma pista agora a pista é oposta aí eu já acho forçar demais a barra entendeu solicitar o controle de tráfego aéreo para que você pôs numa pista que não é a pista determinada de acordo com clima por mais que você não esteja com clima é real aí eu tô cavó que eu posso pousar qualquer uma das duas mas para o controle que tá treinando ali online ele tá levando em consideração metade da hora beleza para definir pista para definir entrada e saída ok espero ter esclarecido esse detalhe aí do voo online beleza agora a gente vai falar aqui dessa parte a altitude de transição pessoal já comentei da mesma maneira que você quando está decolando a partir do momento que você ultrapassar altitude de transição você tem que colocar a aferição barometra ou chamado qnh na isa ok aquele um no zero no três que é no nível do mar justamente para que todas as aeronaves daquele ponto para cima estejam com a mesma com o mesmo qnh e o distanciamento ouro vertical esteja ok porque senão casa cada um tivesse com o altímetro configurado no qnh do local provavelmente iria ter uma divergência poderia dos aeronaves colidir ok voando numa mesma era ouvir de mão dupla então é possível acontecer é é possível acontecer por isso que é importante a altitude de transição da mesma maneira quando você está aproximando no aeródromo existe aqui a altitude de transição e aí cruzando oito mil pés você vai ter que colocar o qnh do aeródromo destino beleza aqui nós temos a frequência atis que vai informar o metar do local e quanto você tiver na aproximação você pode colocar essa frequência que você vai escutar o metar do local temos aqui o centro brasília em operando em duas frequências e aqui ao controle belo horizonte aproximação belo horizonte em todas essas frequências eu já expliquei aqui que existe uma setorização para cada frequência e na carta a rc lá de belo horizonte tem os setores e qual é a frequência de cada setor beleza e aqui já temos a torre confins que a torre que opera lá em serra brava charlie foxtrot e passando para navegação lateral pessoal eu vou solicitar permissão de vocês para abrir um pdf porque que eu digo isso o pdf ele é melhor para a gente fazer esse tipo de visualização vou abrir ele aqui ó essa aqui a carta bem aqui pessoal primeira coisa que a gente tem que ver esse quadrante que eu acho que eu já comentei ele está dizendo que isso daqui está fora da escala então tem esse raiozinho aqui então quer dizer que tem muitas milhas náuticas se fosse fazer proporcionalmente não iria caber na carta beleza o interessante aqui que o ms é que eu já falei que é o arco aqui de obstáculos de altitudes é limites isso aqui ele coloca sete mil pés nesse raio aqui de confins então note isso daqui pessoal é uma carta para quem está vindo de três posições diferentes então ou é para quem está vindo do norte então ele pode utilizar tanto a temite e a nitmi ele vindo do norte ele vindo do norte a gente está vendo aqui o pivu vindo do nordeste e uma outra que vindo do leste que é o posmo então são várias transições que vai depender de qual aerovia vocês estão vendo no plano de voo de vocês reinaldo qual é aerovia que aqui de olhando para a carta não sei dizer ok se você pegar a carta é n rc dessa região aqui você vai conseguir ver temite nitmi e você chama as transições pelos fixos que iniciam a a carta estar então por exemplo eu estou fazendo aproximação r-nav e pedindo no alfa com transição em temite ou com transição em nitmi ou em transição em posmu ou em transição em opovu vuc beleza isso vai depender de onde os senhores estiverem vindo todas essas aproximações nesse ponto de transição eles são pontos de notificação obrigatório então tem aqui ó então por isso que eles estão na cor escura tem uma nota que dizendo que você precisa que do sistema rnp 1 ou r-nav 1 lembra que eu falei por mais que ela esteja você não vai ver uma carta escrita se rnp 1 carta eles vão chamar de r-nav porém se você tiver o sistema rnp 1 você tá ok vocês lembra que o rn qual a diferença do rnp e r-nav que um tem alerta e outro não e a gente já comentou sobre esses sistemas aqui então vindo aqui da transição temite eu vou utilizar só uma transição como referência porque ela vai convergir ela vai passar aqui por vulol a temite e a nitmi todas vão convergir para vulol aí depois elas vão passar por esse waypoint aqui o cf02 e tem que estar abaixo de 20 mil pés nesse ponto e depois eles vão aqui para e pedir que tem que estar abaixo de 24 mil pés aí vocês vão perguntar para mim poxa reinaldo tem que estar abaixo de 24 mil pés porque que aqui eles pediram abaixo de 20 mil pés porque você poderia estar vindo por aqui ó esse e pedindo abaixo de 24 mil pés só serve para quem tá vindo daqui ó ó porque olha só aqui é a transição em salve você tem que estar em salve entre 26 mil pés e entre 20 e 26 mil pés ok só que só que aqui em pedindo abaixo de 24 mil pés para quem vem daqui de cima a transição temite e nitmi já vai estar abaixo de 20 mil pés acaba nem sendo necessário essa esses dizeres aqui que seja vai estar abaixo de mil pés de 20 mil pés depois nesse caso aqui eu vou curvar direita vou até neste aonde eu tenho que estar abaixo acima de 15 mil pés e aqui eu vou até o charlie fox e 33 que eu tenho que estar entre 9 e 13 mil pés e é um ponto de espera por exemplo se tiver um fluxo muito grande em confins a uma situação de espera que que vocês farão uma órbita aqui reinaldo como é que eu faço uma órbita no sistema rnav vai ser no seu próprio computador de bordo que você consegue fazer as opções de órbita em determinados pontos não é o caso aqui a gente comentar sobre essas órbitas porque isso deve ser pauta de vídeos posteriores ao curso e fr por que eu digo isso a reinaldo mas você tem que colocar isso não custo e fr vai ser para você aprender a voar e fr tranquilamente depois a gente vai fazendo alguns vídeos no canal falando sobre como fazer uma espera como fazer uma remetida então isso daí vai ser um pouco mais à frente beleza vai ser um complemento ao curso e aí depois você vai chegar em arquivo arquipuvi estando entre 7 mil e 9 mil pés e com uma velocidade máxima ele colocou uma restrição de velocidade aqui de 210 nós olha que é onde está com fins ó desse ponto ele pede para você voar para proa 240 desse fixo aqui olha que que ele fala aqui nas comunicações aqui complete a chegada até aquipuvi é aqui e execute o procedimento autorizado pelo atc ou se durante vetoração na proa 340 manter essa proa altitude mínima de 7 mil pés e é o que eu falei no início da vídeo aula pode ser procedimento e ls eu não sei agora de cabeça que tem ali em confins então tem o procedimento e ls r na hora é perdão é ver o r dme arco dme e assim por diante aqui ele fala com execute procedimento autorizado pelo atc ou se durante vetoração na proa 340 manter essa proa altitude mínima de 7 mil pés até 20 dme de confins então curvar à esquerda para interceptar aproximação final ok então é o que ele diz o procedimento falado pelo controle ou então permanece nessa proa 2340 durante 20 até 20 dme e aí você faz a curva base entra na final para fazer aproximação em confins beleza então bem tranquilo vocês viram que essa carta está não tem mistério algum opa voltei de novo nela ali beleza pessoal então espero que os senhores tenham gostado gostado dessa vídeo aula peço desculpas pelo tempo que eu demorei para apostar mas estamos de volta vamos que vamos vamos fazer bastante vídeo aula aí um abração do cupim aeroclube virtual aí e fui E aí E aí E aí E aí